Assim, a Foice de São Paulo começou a sua reportagem hoje sobre os memes que dispararam nas redes sociais essa segunda-feira por conta da vitória do comunista Petro, Gustavo Petro, na Colômbia. Talvez um dos maiores memes das eleições de 2018, a ursal União das Repúblicas Socialistas da América Latina voltou às redes sociais após a vitória de Gustavo Petro nas eleições colombianas neste domingo. E a consequente reação do presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e apoiadores. O subtítulo da matéria dizia Em seguida, o jornal Esquerdista mostra diversas publicações de esquerdistas ironizando a ameaça comunista, com um ursinho carinhoso no lugar do temível foice e martelo. Há de fato razão para temer o avanço comunista na região? Bom, a resposta deveria ser um tanto óbvia, né? Basta olhar para a Venezuela. O país sob a ditadura chavista é o melhor exemplo do sucesso, pela ótica do Foro de São Paulo, do socialismo do século XXI. É impressionante ainda ter gente, até jornalista, brincando com o risco real dessa ideologia nefasta. É como se Cuba sequer existisse. Reinaldo Azevedo, que ninguém mais reconhece como o autor de O País dos Petralhas, tentou ridicularizar esse temor, mas acabou listando justamente países que estão no ou caminham para o inferno socialista. Os paranoicos de um Brasil paralelo já começam a fantasiar Maduro na Venezuela, Alberto Fernandes na Argentina, Arce na Bolívia, Boric no Chile, Gustavo Petro na Colômbia, Obrador no México, quem sabe Lula no Brasil. A internacional comunista tomando conta da América Latina. E seguido por um buu. Então, pelo visto, o destino venezuelano não é um destino que deveria assustar, não é mesmo? A Argentina, que está avançando a passos largos na mesma direção e já é possível sentir o efeito disso, o elevado custo, as perdas de liberdade e também uma inflação de 70% ao ano, a Argentina não existe, né? Mas vamos fazer piadinha com o fantasma do comunismo, claro, pois essa é a tática usada pelos comunistas, né? Trotskistas e companhia. O segredo do diabo é andar sem chifres pelo mundo, alertou Schopenhauer. O truque dos comunas consiste em rir de quem fala em ameaça comunista, como se fossem comedores de criancinhas. E olha, basta uma pesquisa básica nos casos da China ou da Coreia do Norte para saber que de fato são mesmo. Mas no caso da América Latina, sequer dá para fingir que os chifres não estão lá na cabeça do Beuzebú, pois o caso venezuelano é muito recente. E não custa lembrar, além da Dilma ter confessado que o objetivo do PT é mesmo o socialismo, que Zé Dirceu já disse que pretende estender a mão para os irmãos cubano, o que configura uma clara ameaça comunista. Lula mesmo tem radicalizado o seu discurso, gabando-se até de ter pedido ao Fernando, o FHC, para soltar os meninos que sequestraram Abílio Diniz. Todos eles falam em integração regional com seus irmãos, os companheiros, ou seja, a extrema esquerda defensora do comunismo, das narco-guerrilhas, dos terroristas, dos sequestradores. Mas vamos fazer piadinha nas redes sociais com os paranoicos de direita, claro, pois assim podemos virar a próxima Venezuela em paz, na maior alegria. A ameaça comunista é bastante real. URSAL é uma sigla inventada, mas o nome é o de menos aqui. Os comunistas latino-americanos estão todos unidos num projeto único de poder absoluto, numa ideologia totalitária coletivista que, por onde finca suas patas, deixa um rastro de miséria e de opressão. E Bolsonaro é a única barreira hoje entre esse projeto nefasto e o povo brasileiro.